Somos todos iguais Sentado na certeza de um sonho acabado É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no brincadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no brincadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nessa noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Pelo truque mal feito dos magos Pelo chicote dos domadores E o rufar dos tambores Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no brincadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no brincadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no brincadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Quebraço? Pede a banda pra tocar um dobrado Pede a banda pra tocar um dobrado